A Chevrolet é a campeã de vendas através da OLX de picape semi-novas e usadas no primeiro trimestre deste ano. A Chevrolet foi a montadora com maior representatividade de vendas de picape semi-novas e usadas na OLX no primeiro trimestre deste ano. Segundo o levantamento, o número de picapes vendidas por meio da plataforma cresceu 7% na comparação entre o primeiro trimestre de 2018 e o último trimestre de 2017. A Chevrolet representou 23% do total de unidades comercializadas na plataforma. Na segunda posição ficou a Fiat com 22%, seguida da Volkswagen com 20% e a Ford com 11%, além da Toyota com 7%. Já o topo do ranking de modelos mais vendidos ficou a Saveiro, da Volkswagen, e a Estrada, da Fiat, ambos com 18% do total de vendas pela plataforma. O balanço também mostra a representatividade das vendas de picape semi-novas e usadas na OLX pelo Brasil. No primeiro trimestre do ano, São Paulo foi responsável por 22% do total das vendas. Paraná e Minas Gerais ficaram ambos com 10%, seguidos por Goiás e Rio de Janeiro com 6% cada. Paraná e Minas Gerais ficaram ambos com 11%.